Mateus 1. Aleluia, Deus! Eita, glória a Deus! Aleluia! Maravilha, Jesus! Mateus 4. Amém! Glória a Deus! Aleluia! E tendo o junjoado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo. E disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece. Em algumas pedras, disse-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostar de mim, adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só ele se virá. Irmãos, o que eu entendi dessa palavra é que o diabo tentou até o Filho de Deus. Então, quem? Nós, né? Nós não estamos livres de jeito nenhum. Então ele está tentando a gente todos os momentos da nossa vida. Então nós temos que estar sempre preparados, nós estamos sempre alertos, para nós aguentar as tentações, as investidas do inimigo, né? Porque ele nos tenta. Então o que nós temos preparado para nos aguentar, para nós saber sair e não cair na tentação. Porque o diabo é astústico, ele faz de tudo para nos tirar do nosso caminho, fazer nós pecar cada vez mais. Aleluia! Mais e mais um tempo. Aleluia, Deus! E saber resistir. Cada tentação dele, cada topada que ele der para fazer nós desistir, que nós temos que dar um firme na palavra, e confiar no nosso Deus, que ele tudo pode. E essa é a minha palavra de hoje, e eu agradeço pela oportunidade. Amém.